Uma pergunta muito pontual. Você percebeu os Pixies do Brasil todo subirem significativamente? Sim. Eu não tenho como eu te mostrar aqui. Você pode acessar o site. Você pode compartilhar a tela aí no Zoom. Se você conseguir entrar no site do registro e abrir aquele mapinha, eu tenho uma pequena tela aqui pra compartilhar com vocês. Posso compartilhar? Me dê aí, César. É isso aí, Ká. Esse é o iX do Rio, tá? Você pode mudar pra São Paulo, que lá tem um tráfego um pouco maior. Tudo bem. Vamos fazer uma análise dele também. Então, assim, pra quem pode ver, o primeiro gráfico, eu vou passear o mouse aqui, ele é das últimas horas. Tá? Então, 1.5 tera, não é isso? Agregado, né? Semanal, você vê aí, ó, o mesmo consumo, pico de 1.5 o tempo inteiro e mais ou menos aí 1,300, 1,400 constante. Você vai ver esse aumento do coronavírus no quarto gráfico, que é o anual. Onde eu tô passando o mouse aqui, você consegue ver o meu mouse rodando? Sim. Onde eu tô passando o mouse aqui, ó, no mês de março, você começa a ver aqui que ele já tá bem maior nesse picozinho. Então, ele pulou de 0.8 agregado a 1.100 agregado no consumo. Sim. Então, aqui já é uma demonstração das semanas do lockdown, não é isso? Sim. A semana da pessoa em casa. Cara, e muita coisa em casa que conta com o home office, a galera liga junto, tá trabalhando, liga VPN, liga junto também a YouTube, algumas coisas pra divertir as crianças, né? As crianças em casa tem que dar uma coisa pra fazer. Exatamente. E foi nisso que a gente percebeu nessas últimas três semanas, esse aumento gigantesco de atendimento, todo mundo fazendo troca de equipamento, tudo naquela loucura, tá todo mundo no gargalo, todo mundo já chegando ao seu, já tava no limite, mas agora tá literalmente explodindo, né? E a gente vem aqui justamente pra auxiliar o provedor, né? Porque, querendo ou não, quem não tem uma estrutura até, o que que faz, né? Ela passa uma puta raiva, né? Olha só, eu mudei o gráfico aqui pro PTT São Paulo. Conforme vocês podem ver, aqui, ó, no quarto gráfico, primeiro, primeiro, segundo, terceiro, no quarto, você vê claramente a curva de consumo. Ele já chega a cinco. Ele pula de quatro pra seis teras de link agregado, né? Sim. Olha no último, no último lá. o último que é então você vê como que cresceu. o último lá. Obrigado.